Primeiramente, é o TC 28470, senhor presidente, que é um acompanhamento da Agência Nacional de Telecomunicações. Este processo é um levantamento realizado aqui pela equipe técnica, que é a Cefi de Energia, com vistas a examinar as ações a cargo da Anatel, na execução dos compromissos assumidos para a Copa do Mundo de 2014. Os investimentos a serem realizados pela agência são da ordem de R$ 171 milhões. As ações visam principalmente a ampliar a capacidade de gestão e monitoramento do espectro de radiofrequências. Como se sabe, cada serviço de telecomunicações sem fio faz uso de um segmento do espectro radioelétrico. O mesmo segmento não pode ser utilizado ao mesmo tempo e em uma mesma região por mais de um transmissor. Um trabalho de coordenação desses transmissores, portanto, é imperioso. O monitoramento contínuo da utilização do espectro dentro da boa técnica e da legalidade é, pois, indispensável, tanto para atender à demanda concentrada que virá em razão da Copa do Mundo, no que se refere às transmissões de rádio e TV, quanto para viabilizar uma comunicação eficaz em áreas igualmente estratégicas, como, por exemplo, segurança e aeroportos. Será também um legado substancial pós-evento. Além de identificar as principais oportunidades de fiscalização, a auditoria também identificou oportunidades de incremento na governança desses instrumentos, como a atuação tímida no controle interno da Anatel, como também o baixo envolvimento do Conselho Diretor quanto ao bom andamento daquelas ações estratégicas. Também se evidenciou um tempo curto para fazer frente a um instrumento tão grande, o parco orçamento das agências, ao longo dos anos, incluindo a Anatel, fato já alardeado por esta corte, através do Acórdão 2861-TCU Plenário, de competência do eminente ministro José Jorge, levando em conta a reconhecida carência de pessoal para fazer frente ao trabalho e pode fazer as suas dificuldades para a execução de R$ 171 milhões em menos de dois anos. No mais, acolhendo em toto as bem fundamentadas proposições da unidade técnica, faço determinações à agência para que cumpra os normativos atinentes à transparência dos gastos sobre pena de responsabilização dos gestores. Nesses termos, Sr. Presidente, é que proponho a minuta de acordo submetido às meus pares. em discussão, em votação, é a decisão unânime desse egrégio plenário.